Música Nesta terça-feira o plenário voltou a discutir o projeto dos deputados Jorge Felipe Neto e André Siciliano que criam uma linha de crédito para taxistas autônomos ou vinculados a cooperativas do estado do Rio. A Creditaxi vai ser oferecida pela Agerio, agência estadual de fomento, no valor de até R$ 80 mil. Os recursos devem ser usados exclusivamente para a renovação da frota. Aqui no plenário, os parlamentares aprovaram emendas que foram incluídas no projeto. Entre elas, a que estende a linha de crédito para vans, combis e mototaxis que tenham concessão dos municípios onde circulam. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Muito importante os taxistas que sofreram muito nesse período da pandemia, que sofrem uma concorrência desleal, ter essa linha de crédito é muito bom. E isso também pode favorecer as montadoras que estão instaladas no estado do Rio de Janeiro, porque nós priorizamos os recursos para que possam ser investidos nas montadoras que estão presentes no estado do Rio de Janeiro. Pode ser criado no Rio o portal TEA para promover os direitos das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. No portal, devem constar informações sobre serviços prestados pelo estado às pessoas autistas. O texto diz ainda que os usuários dos serviços sejam cadastrados no portal para que o estado possa contabilizar o número de atendimentos e subsidiar políticas públicas. A proposta da deputada Alana Passos e do deputado Samuel Malafaia recebeu três emendas e volta às comissões. Hoje a quantidade de crianças que tem o TEA é grande demais. E muitas das vezes não sabem como agir, como buscar informações. Então esse portal é de grande importância até para mães que têm a criança com transtorno. Até para poder se informar, para não ficar com aquele susto, medo de quando recebe esse diagnóstico. Proposta do ex-deputado Dr. Julianelli cria no Rio de Janeiro o programa Horto Comunitário Medicinal. A ideia é utilizar áreas públicas ou declaradas de utilidade pública em comunidades rurais e urbanas do estado para o cultivo de mudas e plantas medicinais. O texto destaca a importância das plantas medicinais para a promoção da saúde, educação e preservação ambiental. O programa também pode gerar renda para pessoas que queiram trabalhar nos hortos. O projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões. E o deputado Marcelo Cabeleireiro propõe a inclusão de informações sobre os sintomas do transtorno do espectro autista nas cadernetas de vacinação do estado do Rio. A proposta recebeu duas emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Já a deputada Tia Ju pede a criação de centros de referência da juventude no estado. Esses centros vão realizar atendimentos para jovens de 15 a 29 anos em tempo integral com a oferta de cursos de qualificação profissional e atividades esportivas e culturais. A proposta retorna a pauta para mais uma votação. Ali naquele centro a juventude precisa encontrar tudo o que ele precisa. O estímulo à educação, a capacitação, o esporte, o lazer e a empregabilidade. O encaminhamento para as vagas de emprego. É isso que a nossa juventude precisa. O centro precisa ser realmente de referência. Referência de quê? De tudo o que a juventude precisa. Pode ser criada no Rio a política de desenvolvimento para o adulto com transtorno do espectro autista. A proposta da deputada Marta Rocha prevê diagnóstico e tratamento de adultos com autismo na rede pública do estado. O texto propõe a criação de um núcleo especializado para atendimento dos pacientes na policlínica Piquet Carneiro, unidade vinculada ao ERG. Além da elaboração de um relatório estatístico da população diagnosticada com o transtorno no Rio de Janeiro. A matéria recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Em sessão extraordinária foram analisadas duas propostas do Poder Judiciário. A primeira delas criou o programa de residência jurídica no Tribunal de Justiça do Rio. A residência jurídica vai ser destinada a bachareis em direito que tenham concluído o curso há no máximo cinco anos ou que estejam cursando pós-graduação na área. O texto recebeu cinco emendas e vai ser analisado pelas comissões. Outra mensagem do Poder Judiciário altera a organização administrativa do Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com o texto, as comarcas do Rio serão classificadas como comarcas de entrância única, sem distinção do local em que funcionam. Com a mudança, a carreira da magistratura de primeiro grau de jurisdição será composta por juízes substitutos na classe inicial e juízes de direito na classe final. O projeto esclarece que as alterações não geram novas despesas e estão dentro da autonomia administrativa do Poder Judiciário. O texto recebeu oito emendas e será analisado pelas comissões.